A gente vai na bota dos outros, né? Sem dúvida. Ah, porque ele investe em Itaúsa, todo mundo vai lá e investe em Itaúsa. Quando ele investiu em IRB, nossa senhora, aquela que ela falou, agora que ele investiu, agora vem a salvação, entendeu? E aí, vamos lá. Não, não é. Por isso, se vocês ficarem preocupados com Bradesco, de alguma forma, ou se vocês acham que tem alguma razão para se preocupar com Bradesco, porque eu não enxergo, sinceramente. E aí, bilionários, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que eu falei aqui, eu comentei no último vídeo, que eu iria abrir vagas para o Billion Crew, o meu grupo exclusivo de WhatsApp. Fabrício, quanto que paga para estar no Billion Crew? Para quem é inscrito no canal, é gratuito. O link está logo aqui embaixo. O que você vai ter no Billion Crew? Relatório confidencial das ações? Tem. Notícias, para você saber tudo o que está acontecendo no mercado, não precisar entrar em site nenhum? Tem no Billion Crew. O que é mais ferramenta, comparadores de investimentos, para você saber onde você está correndo mais risco, onde você está correndo menos risco. No Billion Crew tem. Quantas vagas? Oito vagas abertas. Assim que completar as oito, a gente fecha e depois a gente abre no próximo dia, tá? Está o link aqui embaixo, só clicar e entrar. Fui para quem é inscrito no canal. Tchau. Então, deixa eu lançar a primeira parada para você falar dos bancos, porque tem a ver, entendeu? A galera estava desesperada, porque Barsi, caramba, vendeu os bancões e de Itaúsa. E aí o pessoal falou, meu Deus do céu. E o que ele copiou, né? Copiou, já me ouviu, né? O que a gente vai fazer agora que o maior guru do mercado financeiro não está investindo mais em Itaúsa, em alguns bancos, etc. E tal, né? Mas Banco de Brasileira ainda tem, não tem? Eu acho que ele se desfez de... Eu não sei se era Bradesco, alguma coisa assim, e Itaúsa, né? Enfim, não sei se eu também tinha isso. Mas Itaúsa ainda não estava mais investindo. E a questão é, bancos entregando resultados recordes, que eles entregaram agora no quarto tri, Banco do Brasil com resultado recorde, foi muito bem, principalmente na linha de crédito, né? Que pra variar, né? Você pega o agro, ele foi muito bem, na pessoa física foi muito bem, né? A Selic alta, eles conseguem se predar melhor isso ainda. Mas aí, no fim das contas, o veinho saiu de Itaúsa e a galera pensou, meu Deus, e agora? De uma ligação que eu fiz. Foi? Conta da sua ligação. Cara, simplesmente, né? Falei com o Bá, acho que foi ontem, né? Não, foi hoje, foi hoje. Aí eu falei, Fabrício, por que você não investe, né? Por que você liquidou suas posições nos grandes bancos? Olha aí os resultados, né? Surpreendentes e tal, por que você liquidou? Aí eu perguntei assim, falei, ah, o lucro do Itaú cresceu, né? É, cresceu, o lucro do Brasil cresceu, também cresceu. Aí eu falei, você viu quanto cresceu o lucro do BTG e da XP? É, foi um pouco mais, né? Eu falei, é por isso que eu invisto em bancos menores, mas não invisto nos grandes bancos. Eu acho que eles estão ali num teto em que a subida ou é muito pouquinho... É o platô que a gente fala, meu avô. Ah, é o platô, é verdade. Quando você começa a estabilizar ali, é o platô. Eles estão ali no platô que ou eles sobem muito pouquinho ou eles vão caindo um pouquinho, aos poucos, que é o que eu acho que vai acontecer no futuro. Então, por isso, não invisto nos grandes bancos. se eu tenho bancos aí que estão voando menores... Você tem bancos que não são listados em bolsa, é isso? Não, não. Você é banqueiro? É banqueiro? Banqueiro. Banqueiro. Ah, excelente. Como é que chama o seu banco? Que... Então, fabrica banco ou meu pai, que é marceneiro, é outra coisa. Guerra do banco. Como que é banca? Como fala o banco italiano? Como fala o banco italiano, Fabrizio? Banqueiro. Ele é banqueiro. Vocês estão falando do Barsi? Amanhã eu vou gravar com a Luiz e com Economista Sincero. Suponhamos que eu tenha um novo podcast com o Economista Sincero. Não queria dar spoiler. É uma suposição lá dentro do Grupo Primo. Suponhamos que a gente tenha um novo podcast rodando lá. Eu e Economista Sincero. Suponhamos que amanhã Luiz e Barsi colhem para nos dar uma entrevista e... Suponhamos que você vai nos convidar para esse podcast. Suponhamos que seja lá para junho. Na... Na... O podcast já vai estar mais bombado. Na semana que vem você traz um overview do que rolou sobre essa questão aí. Porque daí muita gente acabou se desesperando por causa disso. Porque tem muita gente que vai na bota dos outros, né? Sem dúvida. Ah, porque ele investe em Itaúsa, todo mundo vai lá e investe em Itaúsa. Quando ele investiu em IRB, nossa senhora, agora que ele investiu, agora vem a salvação. Entendeu? Não, só que não, né? Tem que lembrar que esses caras também erram, né? O Buffett, eu acho que ele errou muito com relação à exposição dele no setor aéreo durante o Covid. Então, acho que ele largou o setor quando... Cara, se você já está no setor difícil, quando ele está na mínima calhada ali, se você já se lascou até ali, você deveria ter continuado. O Barsi já errou algumas vezes, por mais que a gente idolatre essas pessoas, eu acho que é importante sempre ressaltar que ainda são pessoas. Mas uma coisa aqui, o Bradesco caiu muito, né? O Bradesco assustou, a queda das ações assustou algumas pessoas, várias pessoas. No Bradesco, especificamente, foi porque o resultado veio abaixo do esperado pelos analistas, né? E aí eu vi muito essa pergunta. Muita gente me mandou perguntas, falando, putz, e agora? E o que vai acontecer com o Bradesco? Será que eu vendo minhas ações e tal? E aí eu queria até perguntar para vocês, porque o Itaú, por outro lado, já voltou para um ROI acima de 20%, né? E surpreendeu positivamente os analistas. E na minha visão, Itaú e Bradesco andam muito lado a lado no Brasil. O Bradesco, inclusive, ele, historicamente, ele inovou mais do que Itaú na parte digital. O Bradesco foi o primeiro banco brasileiro a ter, por exemplo, internet banking. Ele trouxe toda essa tecnologia de internet banking para o Brasil. Mas você vê isso hoje, Bernardino? Não, então, hoje eu não vejo. Mas o meu ponto que eu queria perguntar para vocês é, eu não vejo muito uma situação em que o Itaú vai muito bem e o Bradesco vai muito mal. Ok, o Bradesco, ele perdeu um pouco, ou ficou abaixo das expectativas de muitos analistas, mas eu não acho que é um motivo para se desesperar com o Bradesco. Você está falando de um banco pequeno, de um banco médio. Eu acho que o que acontece com o Itaú, normalmente, tende a acontecer com o Bradesco também. Os dois andam muito juntos. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. se vocês ficarem preocupados com o Bradesco, de alguma forma, ou se vocês acham que tem alguma razão para se preocupar com o Bradesco. Porque eu não enxergo, sinceramente. Eu também não. Eu também não. Eu acho que vai pagar uns dividendos bem gordos. Eu fui pegar um uiscão lá atrás, aí alguém falou, ah, o Pitão tomando uiscão de 30 reais. É o uísque do Peaky Blinders. Então, aqui, já dá para ver que não é de 30 reais. Nem sabia que tinha um uísque. Vamos lá. Lá vai a Beatriz pesquisar e gastar dinheiro. É single malt. Pode gastar aí, Bia, que o bagulho é muito gostoso, mano. Meu sócio, o Alan, que trouxe, inclusive, aqui para o escritório. Eu amo o Alan. Falando uma boa notícia, o Dora e batendo a mínima desde, acho que, junho, cara. Você quer ir para a Disney, Fabrício? Por que isso é uma boa notícia? Cara, eu que viajo sempre para o exterior, que compro diversos produtos importados, charutos, uísques, enfim. Mesmo o caviar que vem do Irã, mas o preço é em dólar, acaba que ajuda a gente de alguma forma, mano. Cara, se você fosse... Desculpa, gente. A gente vai voltar no assunto de bancos, mas eu queria dizer que eles vendem um kit do uísque com a boininha do Peaky Blinders lá. Ah, não, mas esse daí é o Blender. Eu estou tomando um single malt, moleque. Tá, entendi. Não, eu só queria ofender a pessoa que falou que eu estava tomando um uísque de 30 reais. Só isso. Pete, você tem que se libertar dessas opções, cara. Não, mas eu sofri muito bullying. Aí eu gosto de dar porrada de volta, entendeu? Eu sou novo rico. Sou novo rico, aí eu vou ficar batendo com as pessoas de volta. Eu tinha uns destaques de Apple aqui, até tirei... Viu, só respondendo o B da questão de Bradesco, eu não invisto em Bradesco, então não é algo que vai me preocupar por conta disso, mas uma coisa que eu fiquei feliz aí voltando de Banco do Brasil é que ele conseguiu aumentar bastante o seu ROE, ficou ali quase em 17%, e ele vai se aproximando, quando a gente fala de questão de lucro, de retorno para os acionistas e tal, dos grandes bancos, né? Isso porque tem dedo do governo e muita gente não gosta. Mas, mesmo quando você tem dedo do governo, e eu acho que é os preços que a gente viu negociar a Banco do Brasil no ano passado e no momento da pandemia, eu não consigo ficar de fora, mesmo tendo o dedo do governo, entendeu? Eu acho que ele conseguiu ir muito bem e entregar bons resultados, além dos próprios dividendos, que também devem crescer bastante, até mesmo por conta desses resultados e tal, que eles estavam com uma restrição até no ano passado da CMN, e daí agora tudo isso muda e eles voltam a ser bons pagadores de dividendos, né? Então, talvez para crescimento, que o Fabrício estava falando de crescimento, né? Comparar uma XP com um bancão, acho que são negócios diferentes, né? O bancão você não vai olhar tanto para um crescimento, porque eles já estão lá, estão um crescimento pequenininho, você vai olhar para dividendos. XP cresceu 76%, o BTG saiu hoje, o resultado também eu não cheguei a ver, mas acho que foi meio entorpeço também, né? 70 e poucos por cento. É, acho que a XP foi 70 e poucos, o BTG acho que 60 e poucos, se eu não me engano. É, mas enfim, acho que estão negócios diferentes, assim, né? Eu acho que é lucro líquido. É, lucro líquido. Mas assim, você vai ter negócios com finalidades diferentes, assim, tanto que eu invisto em bancos, mas eu também boto meu dinheiro nas corretoras em si, tipo uma XP da vida, e está tudo bem, eu acho que são coisas diferentes dentro da carteira, né? Nem varia tanto para o aspecto de... BTG, você investe, Bea? Não, mas eu te dizer, talvez se fosse por uma questão de ter olhado antes em questão de preço, poderia ter investido. Cara, eu comprei BTG na bacia das almas. Tu viu muito rápido, né? Sabe quanto BTG caiu no caos lá do Corona? Se eu não me engano, quando ele estava com uma queda de 70, acho que 70% ou um pouquinho mais. Cara, o que que... Ah, mas tudo bem, tem o vírus, o caramba, quase. O que que justifica? Não, o BTG, que é isso, não existe. Não existe lógica. Não sei o que acontecesse, se uma hecatombe dentro da inflação, tem uma bosta gigante. Agora, por uma questão ou de mercado, ou de vírus sanitário, ou uma guerra, nada justificava, cara. Cumpri BTG bem zaço, bem zaço. Uma das melhores compras da minha vida foi lá em março, abril de 2020, no auge do Corona, com o Embraer. Ninguém falava de Embraer. Em carro elétrico e carro voador. Carro voador. Carro voador, carro voador. Tecnologia pra caramba. Embraer, Embraer quebrar uma coisa, quebrar uma companhia aérea. Que puta, super dependente e afetada por oscilação de commodities, de pedagógrafo. Uma crise não quebra. Não quebra empresa de pedia. Embraer, cara. A Embraer é uma empresa de tecnologia, né? Exato. De forma bem isenta. Ah, exatamente. Mas uma crise não quebra. O que quebra ali tem que ser uma cagada interna muito grande. Um erro de software que derruba os aviões tem que ser uma coisa muito grande. Agora, uma crise num país ou no mundo não quebra uma... Não quebra. Pode até reduzir a empresa, mas quebrar não é isso que quebra. Você foi ligado? O que você quer saber? Fabrício, dá pra entrar no seu grupo VIP de WhatsApp? Vagas liberadas para o Bill & Coole. O que tem no grupo VIP seu do WhatsApp? Primeira coisa, é gratuito pra quem é inscrito no canal. não paga absolutamente nada. Relatório confidencial de ações? Tem. Notícias do dia pra você não precisar ficar entrando em site não só o que é mais importante vai pro grupo de WhatsApp? Tem também. Calculadora. Quem não gosta de fazer cálculo, comparador de investimentos, tem no Bill & Coole? Tem também. Fabrício, como que faz pra entrar? Aqui ó, na descrição do vídeo, tá? Pra quem é inscrito no canal, na descrição do vídeo, você clica e já entra. Fui!